E o ator Jonathan Major se pronunciou sobre a sua expulsão e substituição no universo cinematográfico da Marvel. O que ele disse? Depois da veta eu te conto, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e ficar um pouquinho comigo, lembrando que você só vai receber todas as notificações do canal se você engajar aqui no vídeo. Então deixa um like, um comentário, um comentário no like, deixa um valeu demais, vira membro, se inscreve, ativa o sininho, qualquer coisa que você fizer aqui embaixo está muito bom para você receber mais notificações, caprichei? Bora falar de Jonathan Major através de sua assessoria, a nova assessoria, porque a velha mandou ele embora. Ele reagiu ao anúncio de Robert Downey Jr. voltando ao UCM agora como doutor destino e a mudança do nome do filme, Dinastia Kang, para Doomsday. significa que os rumores estavam certos e a Marvel estava mesmo articulando uma mudança no filme Dinastia Kang, se livrando não só do ator Jonathan Majors, como também do personagem Kang. Vamos discutir um pouquinho o que aconteceu, mas antes falar sobre o que o Jonathan Majors disse. Ele disse que está de coração partido, porque ele ama o Kang, ele ama aquele que permanece, ele ama o Victor Timely e que é triste o que está acontecendo. Aí ele meteu o louco, né? Meteu o loucão, porque é óbvio que ele sabia que isso ia acontecer. A menos que estivesse rolando uma articulação nos bastidores. Tipo assim, calma, vamos deixar a poeira baixar, que a gente conversa, que a gente traz de volta, dá aqui umas entrevistas, vai lá no psicólogo, já começa a fazer uns filmes menores aqui, deixa a poeira baixar que nós vamos te chamar. Mas isso não estava acontecendo. Ele realmente tinha sido demitido e não havia conversações para a continuidade de Kang. A menos que tenha rolado uma crocodilagem monstra, que até ontem estavam dando certeza dele voltar nos bastidores e hoje o cara acorda e tá o Robert Downey na televisão. Então, é isso. A menos que seja isso, né? Essa sacanagem, ele já sabia que ele estava fora. Então ele meio que fez assim, um dramalhão ali, valorizou, estou com meu coração partido, estou tão triste, deu aquela suavizada, humanizada, né? Mas ele já sabia o que ia acontecer. E não é só sobre Jonathan Mayles o que aconteceu. Porque se Kang fosse um personagem extremamente valioso para a Marvel nesse momento, impossível de substituir, eles davam um jeito de trocar o ator. Porque não é difícil. O multiverso permite. O multiverso permite tudo. E substituir o Kang não seria difícil. Substituir o ator, interpretando o Kang, quero dizer. Mas eles decidiram substituir o Kang. Por sorte, por muita sorte, a situação do Kang com a Marvel estava ainda inicial. Não deveria. Porque na minha opinião, Kang era para ter aparecido muito mais. Ele pintou ali no Loki, primeira temporada, e a partir dali, cara, já devia ter batido o Kang tudo com o The Film. Pós-crédito, pós-crédito, para trabalhar esse personagem. Não, seguraram, seguraram, seguraram. Decidiram só entrar com o Kang no Homem-Fumiga e Vespa contra o Menio. Que ninguém assistiu. Que gerou um pós-crédito que agora fica um pouco, né, largado. Principalmente porque no final, as variantes do Kang, pelo menos as variantes mais... com mais posição ali, entre todos os Kangs da dinastia, eles estão observando a linha do tempo sagrada. E falando, chegou nessa hora de tomar o poder. Quando vê a segunda temporada de Loki, isso muda. Porque o Loki vira o deus do multiverso, ele toma o poder do multiverso, ele rompe com a linha sagrada, ou seja, aquilo que a gente viu, os três Kangs lá, os principais, os três chefões ali, o que a gente viu eles assistindo, Ramatute, como é que é o outro? Mortos e o terceiro é o Ceturião Escarlate. O que eles estavam olhando ali não existe mais. Então aquilo ali se passa antes do Loki pegar e revolucionar as linhas do tempo, transformar numa árvore. O plano daquele trio, reunindo todas as variantes do Kang, e aquela cena, aquele afitiato lotado, aquilo ali não existe mais. Aquilo foi apagado. Quando o Loki subverte a ideia das linhas do tempo. E ele começa a podar os Kangs. E a gente vê isso no pós-crédito de Loki, que eu não sei se foi incluído após a saída do Jonathan Majors, vamos lembrar que, quando o Loki vai ao ar, segunda temporada, o Jonathan Majors já estava demitido. Eu não sei se eles incluíram aquela cena onde eles dizem que os Kangs que sobraram estão sendo perseguidos. não sei se eles incluíram isso, já pensando no fim do arquivilão como a ameaça principal da saga do multiverso. O que vai acontecer agora? Vai ter uma rápida explicação, não vai precisar nem um filme pra isso, vai ter uma rápida explicação porque os planos dos Kangs não deram certo e porque eles tomaram a calça riada do Doutor de Chino. Victor Bondu chegou e falou assim, ó, acabou, gerou, sai fora vocês. Pelo menos os últimos. Ou então mesmo o Loki, a TVA mesmo, podou os outros Kangs e desapareceram. Deixou o terreno livre pra ascensão de um outro vilão, que será o Doutor de Chino. Então eu concluo que, mesmo antes do Jonathan Majors ser acusado de espancar a ex-namorada, de ser julgado, condenado, culpado, ganhar uma sentença, e mesmo que ele não tenha sido condenado pelas acusações mais graves e não tenha recebido uma pena tão pesada, e poderia realmente ser articulada ali, uma volta, a verdade é que o personagem Kang, como arquivilão, não estava agradando. Não foi introduzido como deveria. Vamos ver o que os caras fizeram com o Thanos. Thanos apareceu em vários pós-créditos. Se o Kang tivesse aparecido em vários pós-créditos, seria muito mais difícil de mudar. Mas não. O cara apareceu em duas séries da Disney Plus e num filme que a bilheteria foi baixa. Quem que não aparece em as Marvels? Quem que não aparece em Guardiões da Graça e volume 3? Ficou ali em uma outra série da Marvel. Poderia aparecer, mas não apareceu. Então o cara ficou fechado ali em duas séries e um filme. Então ficou fácil cortar da linha. E a partir de agora promover um outro vilão. Tá em cima da hora? Tá. Porque é mais um ano e meio. Dois anos até no máximo até a data combinada pra Doomsday. Vamos ver se eles conseguem fazer o Doutor de Tiro funcionar até lá. Nós temos aí três, quatro filmes. Mas até então não há surpresa. A gente não sabia o que estava acontecendo nos bastidores, se existia realmente já a decisão final de trocar o nome do filme, de não usar o Kang, de não apelar por uma por um request. A gente até não poderia saber aqui fora, mas lá dentro eles já sabiam. E o Jonathan Bader, se não soubesse de nada, se não estava com informação nenhuma, não há razão dele estar de coração partido. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que o destino dele ia ser outro. Porque não é possível, o cara não restora, não retorna as suas ligações. O WhatsApp que ele manda porque ele não enfague. Só dá um tracinho. Pô, alguma coisa está muito errada. Resta o cara fazer um drama agora. Tentar engarear alguma simpatia. Aí foi abandonado. E é o que resta pra ele. Mas a decisão da Marvel, além da condenação do Jonathan Majors, era de assumir que o vilão não funcionou. Que o vilão múltiplo, o público não comprou essa ideia. Que até hoje tem gente reclamando. Porra, esse é o vilão do UCM, o cara que apanha das formigas? Esse aqui é o novo Thanos? O cara que leva a costa do Homem-Formiga? Então não colou. Não colou essa ideia de que não, cara. Esse aqui é um Kang fracassado, exilado. É o mais fraco deles. Apesar dele falar matei vários Vingadores. Tá bom. Senta lá. Vai apanhar das formigas. Apesar desse aí, mentiroso, ser o vilão daquele filme, no pós-crédito revela que tem vários outros, mas o público, de alguma maneira, não comprou essa ideia. Acho que achou que eram outros personagens, sei lá. Mas não colou. E a decisão da Marvel foi muito mais pelo personagem não ter funcionado do que pelo ator ser problemático. Claro que juntou as duas coisas. A fome e a vontade de comer. O que deu abertura pra volta de Robert Downey Jr. agora como Doutor Destino. Então vai se desenhando a história. Os rumores vão virando fatos. Os fatos vão virando história. A história vira lenda e a lenda vira mito. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais um Doutor Pop. Depois de venda vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 O que é isso?